O centro comunitário do bairro Redonda, localizado na região sudeste de Teresina, já existe há 20 anos. Há pouco mais de uma semana, o local pegou fogo. Ah, Beto, estamos aqui hoje! Sim, Beto! E viemos vingar mais um problema na região sudeste. É ou não é? É ou não é? Beto, a triste situação desse local, olha só. Pra você ter só uma ideia, Beto, aqui o negócio tá complicado, muita sujeira. O mato tá imenso e a população do bairro Redonda, claro, tem sofrido demais. Além disso, o mato, a sujeira e a falta de iluminação tem contribuído em inúmeros assaltos no local, hoje frequentado pelos usuários de drogas. Rapaz, no momento a gente espera que a prefeitura ou um órgão competente venha fazer pelo menos a limpeza da água. Porque tá com muito tempo que isso aqui tá totalmente destruído, acabado. Os vandos tomaram de conta. A semana passada pegou fogo aqui, eu acordei e foi com fogo aqui nas alturas. Aí a gente chamou o corpo de bombeiro. Então, Beto, essa é a situação. O povo tá reclamando do bairro Redonda, na zona sudeste de Teresina, porque aqui o negócio tá complicado, muito feio, olha só. Até o homem de ferro já tá tentando, Beto, aqui se esconder do sol. Mas a situação aqui é bastante complicada e os moradores da região tão sofrendo demais por causa, claro, desse centro comunitário que está abandonado há muito tempo. Nós somos os... Vingadores! E viemos vingar mais um problema na região sudeste. É ou não é? É isso aí! É com você, Beto! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.